Sou faixa marrom e realmente usamos mais inteligência do que energia Tem uma bike de spinning em casa Melhor pedalar antes ou depois do jiu-jitsu? Samir, eu te aconselharia a pedalar 20 minutinhos antes Pra você aquecer pro jiu-jitsu Assim ó, na boa 100, 110 batimentos por minuto Né, porque você já chega aquecido Porque cara, se você é faixa marrom Eu tenho certeza que você é igual aqueles graduados Que chegam no jiu-jitsu e aí O mestre fala assim, vamos aquecer Aí só faz assim ó Aqueci É ou não é? Samir, tem que parar de bullshit Né, a verdade é essa Você nem alonga mais quando você vai entrar no tatame Você vai lá Seleciona um coleguinha E vai fazer um rola com ele É ou não é? Né No máximo você pula num pé só No canto do tatame Fala a verdade Isso quando você não chega depois Da preparação física Né Samir Com certeza Olha lá É isso Cara Samir, 12 anos de jiu-jitsu irmão Os graduados tudo chegava depois do aquecimento Tudo chegava depois do aquecimento Foda Aí o Rubinho Que era o nosso mestre Ele falou assim Aqueceu Aí os graduados Ah, aqueceu 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 o punho Filha da mãe Cara de pau Samir Cara de pau Samir Tá Olha lá Tá rindo Tá rindo né Lazarenta Faz isso mesmo Faz essa porra dessa bicicleta aí 20 minutos antes de ir pro jiu-jitsu E aí eu deixo você Sem embolar o aquecimento Beleza? É legal que você faça depois também Faz mais 20 minutinhos depois Você ajuda a remover lactato Ajuda a tratar Sua recuperação Tá bom?